Silvia Espereça a Miss Spot à Paz Que ela é uma chão Essa é uma chão Esse é um novo momento Gente, se essa é mesmo Pode vir a minha vez Que bora dele O que é que faz com dente? E a gente quer que ele faça, né? É uma pílpida, uma pílpida É uma presa, uma presa É uma presa É responsável A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL